Fala galera, hoje é dia de a parábola do bom samaritano. E de igual modo também um levita chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. E pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou dois dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe, Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu tu pagarei quando voltar. Qual pois destes três, te parece que foi o próximo, daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele? Disse pois Jesus, vai e faze da mesma maneira. Bom, vamos entrar no assunto do vídeo, né? Por que eu vou falar hoje da parábola do bom samaritano? Porque eu vou fazer uma série de vídeos explicando um pouco a respeito de cristianismo, falando algumas coisas, voltado à esquerda. E é muito importante eu contextualizar e demonstrar para vocês o que seria o norte do pensamento cristão. Beleza? E esse norte é a parábola do bom samaritano. Por quê? Porque quando o Paulo, ele sintetiza os dois mandamentos, né? Que é amar a Deus acima de tudo e amar o próximo acima de tudo. Ele fala, não, porque se você ama o próximo acima de tudo, você está amando Deus acima de tudo ao mesmo tempo. Então, resumiu em um só mandamento para o cristão. Amar o próximo como a ti mesmo. Beleza? E como é que você ama o seu próximo como a ti mesmo? Na parábola do bom samaritano. Jesus explica. E aí você tem que entender todo o contexto, porque o bom samaritano não é apenas uma pessoa boa. Porque Jesus, ele está falando para judeus. E para o judeu, o samaritano, ele é um herege. Ele é uma pessoa que você não deve... Ele é um imundo. Ou, sei lá, seria como um dalit. Se a gente fosse comparar com os... É algo parecido, tá? Não seria bem um dalit, mas seria algo bem parecido ali. Se nós compararmos com os... Como é que é? Os hindus lá, o pessoal da Índia. Beleza? Então, é nesse contexto que você é apresentado ao norte, né? Ao norte do pensamento cristão. Do único mandamento cristão. Que é amar o próximo como a ti mesmo. E aí você fala assim... Bom, você apresentar... Desculpa. Nessa parábola, você é apresentado na perspectiva da pessoa que foi agredida. No caso, o judeu que foi agredido por sartuadores. E ele foi abandonado por levitas. E foi abandonado por fariseus. Que são pessoas do seu mesmo povo. E ele foi resgatado por um... Como é que fala? Um levita. Um levita não, desculpa. Um samaritano. Só que a gente não é apresentado, por exemplo, na perspectiva... A gente é apresentado, na verdade, também, né? Mas a gente fica subentendido a perspectiva do samaritano. Porque o samaritano, ele ajuda aquela pessoa que está semi-morta. E não sabe quem é essa pessoa. Por exemplo, o samaritano provavelmente não sabe se ele é judeu. Não sabe se ele é homossexual. Não sabe se ele é de uma outra crença. Não importa qual que seja. Para o samaritano, não importa. Ele simplesmente pega... Ele vê uma pessoa passando por apuros. Ele ajuda essa pessoa. E pronto. Acabou. Não interessa quem seja essa pessoa. Aí, muita gente, às vezes, fala assim... Ah, mas você é neurose. Você é cristão. E você defende os homossexuais. Sendo que a homossexualidade é pecado. Sim. Porque a homossexualidade não deixa de ser pecado. Só que o que acontece? Eu estou ajudando uma pessoa. Ela ser homossexual ou não... Não vou falar que é uma escolha. Mas seria um problema dela. Entendeu? Não tem por que eu acrescentar mais problemas às condições de pecado dela. Na minha perspectiva. Colocar mais empecilhos. Não faz sentido. Isso não está na Bíblia. Não existe nada bíblico que ressalte que você tem que... É bíblico na perspectiva cristã. Porque aí vai vir um idiota e vai falar assim... Não, mas lá no Velho Testamento você está falando que você tem que fazer isso, isso e aquilo outro. Cara, esquece o Velho Testamento. Esquece o Velho Testamento. Beleza? Bom, é isso aí. Então, esse vídeo é mais para explicar... Mostrar para vocês o norte da filosofia cristã. E depois a gente vai entrar em outros vídeos para falar a respeito dessa minha crítica à esquerda da perspectiva cristã. Beleza? Valeu, galera. Até daqui a pouco. Eu estou aí de volta. Hashtag payday site.